O deputado estadual Lúdio Cabral requereu informações da Secretaria de Estado de Saúde sobre o destino de mais de 70 mil doses da vacina Coronavac que foram recebidas em Mato Grosso e que não teriam sido aplicadas. Lúdio questionou também quais as ações da Secretaria para acompanhar e também fiscalizar a vacinação, qual seringa recomendou usar e ainda quantas foram distribuídas aos municípios. Eu estou apresentando hoje um requerimento direcionado ao Secretário de Estado de Saúde para que a Secretaria nos esclareça o porquê das 623.360 doses de vacina Coronavac recebidas pelo Estado até o dia 14 de maio de 2021, 70.150 doses não foram aplicadas até o dia 15 de junho, portanto um mês depois do recebimento, mesmo havendo 39 mil pessoas na fila com a segunda dose da Coronavac atrasada. Esse é um problema seríssimo que demonstra na prática que essas 70.150 doses, elas se perderam e nós precisamos saber da destinação delas, do porquê que isso aconteceu. Se foi perda técnica, se foi perda por uso inadequado de seringa, se houve aplicação em outros grupos e isso não registrado no sistema de informações, se há atraso no registro das informações, mas o fato é que até a semana passada, até o dia 15 de junho, nós tínhamos 39 mil pessoas com a segunda dose da Coronavac atrasada em Mato Grosso e 70.150 doses recebidas e não aplicadas, perdidas. Perdidas onde? O que aconteceu com essas doses? Nós não podemos perder uma dose sequer das vacinas contra a Covid em função da urgência de acelerarmos a vacinação da nossa população. Por enquanto é isso, mais informações, acesse leiagora.com.br.